Sim, eu bebi, me embriaguei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor A gente fica rindo à toa Parece Galga, o paraíso Que a vida é feita só de coisas boas Rendendo o pecado e os juízes Criança brincando de esconder na lua Apontar estrelas no infinito Criança dançando no meio da rua Passos largos, livre como um bicho Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor A gente fica rindo à toa Parece Galga, o paraíso Que a vida é feita só de coisas boas Rendendo o pecado e os juízes Criança brincando de esconder na lua Apontar estrelas no infinito Criança dançando no meio da rua Passos largos, livre como um bicho Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Muito louco sim, de dar um show A minha alucinação é só falar de amor Sim, eu bebi, me embriaguei Eu tô do fado de paixão Tô me sentindo um rei Até me embriaguei Eu tô do fado de paixão Eu tô do fado de paixão Eu tô do fado de paixão Eu tô do fado de paixão